Mário Vitor Parabéns Melhor jogador Parado, meu irmão Todo jogador fizesse como Mário Vitor Desse a vida, o sangue pelo time Seria muito bom Com amor, com vontade, com garra Isso é a condição do jogo Vamos fazer a mesma coisa E se espreme mesmo Dê vontade mesmo, dê sangue E se não, a condição do jogo Vocês são vitoriosos Porque lá tem suplemento, lá tem hotel Lá tem... É diferenciado Fisiologista, nutricionista E nós aqui é nós mesmos É minha esposa É Carol lá fazendo almoço pra vocês É Gilmar aqui nos ajudando É o pessoal lá do tiro de guerra Botando disciplina em vocês E aprendendo a ser homem 25 de jogo De partida Vocês mostraram O caráter Que eu nunca vi No outro time Como vocês mostraram aqui agora Então vamos lá Pai da nossa terra do céu Seus ficados Sejam vossos nomes Venham vós o vosso rei Sejam feitos a vossa vontade Assim na terra como no céu Um por nós, caras e pecadores Perdoar a nossa bênção Assim como nós perdonamos a questão do livro Não deixem esta terra Não deixem esta terração Mãe e paz no maior ordem Ave Maria que cheia de graça Sejam convosco Venirem as mãos da terra do resto Venirem ao fruto Vós, venirem a luz Santa Maria Maria Rogai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte Vem, vem Vem, vem gj Vem, baixar Vem, rapim Vem, rapim Vai, rapim Bora! Vem, rapim Henrique Puxa Raffim Seja julistar comigo Vem, rapim Seja julistar comigo Grupo Vem comigo Vem comigo Rar A DIMERA, PORTA MINIGA SERÁ, FORSA, GARRA, UNIRO, E LUTAR, E LUTAR, E LUTAR! Quem é Filipe aí? Filipe? Melhor jogador, melhor jogador quem foi? Filipe? Mário Vitor, que era ele? É tu? Peraí, 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 mais um minuto.